Salve galera, tudo bem com vocês? Mundo Airplay Games na área. Bom galera, hoje a gente vai tá fazendo aqui uma ilha especial que vai dar mais uma música. Essa música ela é muito importante pra você tá fazendo a ilha de Azuri. Então, vamos tá fazendo ela. A música aqui é uma música de harmonia e a ilha é Armon Island. Bom, aqui tem três Samit Mokoko, vou tá mostrando pra vocês também se der tempo. Tem três missões pra tá fazendo aqui, então vamos participar dessas missões. Eu tô esperando um tempo aqui pra abrir galera. Essa ilha, ela tem o tempo certo que ela abre, o dia certo, então é muito importante você fazer. É uma das ilhas que você precisa ter a música da floresta pra tá abrindo um espaço pra tá pegando a semente Mokoko. Como eu não tenho a música ainda, por preguiça, eu não vou tá conseguindo pegar todas as sementes, mas eu vou tá mostrando pra vocês. Pra você ver como que vai abrir a ilha, você vem aqui ó, Adventure Island, ó, as ilhas que vão abrir ó. Ela vai abrir agora, certo? Às 23 horas e depois só vai abrir no dia, que é daqui 5 dias. Então galera, é importante você fazer essas ilhas, hein? Ó, abriu. Vamos entrar? Pronto, entramos. Agora que já corre pegar a missão. Ó, a missão tá aqui na frente, já pega a missão correndo. Yes. Já clica, conversa com a menina de novo. Já completa. E agora vamos participar do evento. Primeiro galera, a gente tem que ir ali na frente, ó. Infelizmente aqui não tem como você trocar de servidor, só tem o servidor, então vai ter que juntar com todo mundo aqui. O primeiro evento que tem aqui é você pegar umas caixinhas e tá levando pra outro lado que eu vou tá mostrando pra vocês. Ó, já apareceu. Nossa, já vai pegar tudo. Ó, peguei. Então vamos lá. Tem que levar aqui na frente. Ó. Vamos lá, galera, vamos lá. É uma competição isso aqui, hein? Já, cara, já tem cara voltando, mano. Caraca. Volta, 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 volta. Já corre pra cá, já vai apertando o IG. Já aperta a E pra correr mais rápido. Ah, não deu tempo. Ó, peguei a primeira caixa. Vamos pra segunda missão. Aqui, ó, galera. Aqui vai ter a semente mococa, ó. Vamos ver se alguém vai vir aqui em cima tocar. Eu acho que não, né? Ó, vai tocar. Aí, ó. Aí que você vem aqui e pega. Eu não sei se eu vou perder a missão, mas... Eu tô vindo aqui pra pegar. Ó, uma aqui. E a outra. Ela fica um pouquinho mais pra trás, ó. Fica aqui, ó. Nossa, começou. Corre! Ó, peguei uma já. Fica aqui, galera. Você escolhe um ponto, galera, e fica parado. Igual, esse cara tá tomando conta de dois aqui, ó. Se eu pegar aqui e ele estiver pegando ali, eu corro pra cá. Caraca, tá muito rápido pra eu pegar ali. Ó, completei. Boa. Agora vamos pra próxima. Ah, tem uma semente mococa aqui, ó, galera. Por aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Vem aqui, ó. Pega ela. Ó, a localização dela aqui. As outras duas aqui. Agora vamos pro terceiro e último. Aqui você vai fazer três missões. As três missões vai te dar o baú. E nesse baú tem a chance de você tá pegando a música. Serenato of Love. Eu tenho que tocar a música Serenato of Love. Cadê? Aqui, ó. Caraca, pelo menos eu vou conseguir tocar pelo menos uma vez. Ó, consegui tocar uma. Consegui tocar duas. Tocando três vezes eu já vou ficar feliz. Ah, foi, galera. Ó, peguei mais uma caixa. Caraca, que louco. Bom, galerinha. Agora é a hora da sorte. Ó, depois que você acabou, fechou. Ó, eu ganhei isso, isso e os baús. Tá aqui, ó. Foi nessa ordem. Verde, azul e vermelho. E aqui tem a chance de eu obter o token da ilha e também a música. Então vamos tentar a sorte. Caraca, peguei a música de primeira, galera. Boa! Boa! Caralho, que felicidade de primeira. Aqui ela. Vamos abrir o segundo. Eu acho que foi mais silver. Vamos abrir o último. É, silver também. Caraca, não, mas vem a música. O importante é a música. Caraca, vem a música. Boa, galera. Boa! Agora, coloca a música. E aqui é simplesmente tocar a música, que é essa daqui. Ai, que lindo. Bom, galera, eu espero que esse guia possa ter ajudado vocês a tá conseguindo pegar essa música daqui, que ela é muito importante também pra tá continuando muitas missões aqui dentro da sua gameplay e pra tá completando todas as missões da ilha Azuri. Bom, infelizmente eu vou ficando por aqui. É muito importante a participação de vocês aqui no canal. Então você já sabe o que tem que fazer. Desce aí embaixo, se inscreva no canal, ativa o sininho e já vai deixando aquele like. Um forte abraço e até a próxima.